Então, Ricardo, muito obrigado aí por ceder parte do teu tempo, parte da tua agenda aí para conversar com os nossos seguidores. Aliás, te agradeço não só em meu nome, mas em nome deles também. É um prazer. Certeza, vai ser um bate-papo muito bacana. Assim? Muito obrigado. Eu espero, vai ser bom. É isso aí, gente. Bom, para começar, eu acho de uma forma bacana esse nosso bate-papo. Queria dizer, é porque eu te chamei aqui, eu acho. É difícil a gente encontrar uma pessoa que consiga aliar experiência profissional, alguém que botou a mão na massa por mais de duas décadas trabalhando no mercado financeiro, com alguém que consiga ensinar o povo em geral, as pessoas em geral, e traduzir conceitos de um universo muito institucional para a prática do dia a dia. Eu te agradeço, mas acho que tem uma razão para isso. Isso não aconteceu por acaso, foi por sorte. Eu tive uma formação dupla, que é uma coisa rara. Como você falou, eu trabalhei mais de 20 anos em mercado financeiro, trabalhei algum tempo no Brasil, algum tempo na Europa, nos Estados Unidos. E de quebra, eu estou agora na televisão no Manhattan Connection, está fazendo 16 anos. Então, em geral, você tem dois tipos de formação. Você tem a formação do cara que tem a formação de mercado financeiro, ou de ministério, ou de banco central, enfim. Gente tecnicamente muito parruda, mas que tem uma certa dificuldade em falar para o público que não é especializado, porque eles estão acostumados a falarem para o público especializado. Isso não é problema nenhum, não é nenhum defeito deles. É só que, normalmente, os interlocutores que eles têm conhecem o jargão. E você tem um segundo público, que é o público de jornalismo financeiro, que, por sua vez, são comunicadores sensacionais, mas que não tiveram o benefício de ter colocado a mão na massa, como você falou. Então, o que eu acho que eu dei muita sorte foi em poder ter essa formação dupla. Ah, que bacana. Perfeito. Acho que está muito bem explicado. E nessa sua formação dupla, nesses quase duas décadas de cada uma das formações, qual tu diria, eu sei que é meio que te colocar na fogueira, mas se tu pudesse escolher um principal ensinamento para o investidor, qual seria esse... Eu não acho que ia colocar, não. Eu acho que tem um, sim. E ele é mais simples do que parece e, talvez, mais difícil de executar. Que é... Não siga a manada. Em bom português, o que acaba acontecendo é o seguinte. A nossa tendência, e tem uma razão que tem... Enfim, que vem desde que existe vida. Estar na manada é algo que nos faz nos sentirmos bem. E, do ponto de vista dos seres humanos ou dos mamíferos como um todo, é por uma razão muito simples. Quando a gente vai lá para trás, se você estava fora do grupo social, você era presa fácil para o leão. Então, você precisava andar no grupo. O que acaba acontecendo, do ponto de vista de... Isso define a nossa psicologia, e a gente age assim até hoje. Então, quando a gente ouve histórias que alguém ganhou dinheiro com isso, a gente quer ir na mesma. E isso faz com que a gente se sinta seguro em relação a investimentos no pior momento possível. Em outras palavras, quando é que você quer entrar em alguma coisa? Quando faz seis anos que aquilo está subindo, subindo, subindo. O que, por consequência, significa que o preço está caríssimo. E quando você quer sair? Quando todas as histórias são que o preço caiu, 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 caiu. Que é quando você deveria entrar, porque o preço ficou baratíssimo. Sendo prático, um dos casos que eu costumo brincar com isso, aconteceu recentemente, mas não é exclusivo dele, com o Bitcoin. Quando o Bitcoin valia centavos há vários anos, nunca ninguém me perguntou se era uma boa investir em Bitcoin. Aí, quando ele valia 10 dólares, ninguém me perguntou se era bom investir em Bitcoin. Quando ele valia 500 dólares, ninguém me perguntou se era bom investir em Bitcoin. Quando no final do ano passado ele estava a 20 mil dólares, literalmente, eu não conseguia andar na rua sem alguém me parar. Isso é o Ricardo Amorim, não é? Seguinte, eu ouvi que o meu dentista, o meu... Eu pegava o Uber, o cara do Uber me perguntava se era a hora de investir em Bitcoin. Eu não conseguia andar sem alguém me perguntar. E a pergunta que eu fazia para eles era exatamente você investiu quando estava a 10 centavos? Investiu a 500 dólares? Investiu a 1.000 dólares? Não, não, não. Agora, 20 mil dólares é bom? De lá para cá, caiu para 6 mil. Enfim, o meu ponto é... A gente tem que ir contra a nossa psicologia. Os melhores investimentos não são aqueles que a gente se sente mais seguros. Esses são os piores. Se você vai fazer um investimento, e para todo mundo que você conta fala esse é um ótimo investimento, e ainda por cima você se sente completamente seguro, a chance de você perder dinheiro é gigante. Porque isso só acontece quando a gente está no final do ciclo, prestes a virar, porque não existe nenhum investimento que é bom para sempre e nem nenhum que é ruim para sempre. A contrapartida, se você vai fazer um investimento que, para todo mundo que você conta falar você ficou louco, aí você tem uma chance de ganhar dinheiro. É obviamente que não é para você investir em qualquer maluquice. Você tem que fazer a lição de casa e encontrar. Mas se você encontrar mais gente que tem uma reação de falar não é possível, mas isso caiu para a buu, é o seguinte, hora de comprar ação, imóvel, criptomoedas, ou abrir negócio, o que for, é sempre na contramão da manada. Aliás, tem uma dica básica disso que eu costumo brincar, que é como a mídia cobre alguma coisa. Se uma determinada coisa, algum assunto, algum investimento saiu na capa da Veja, é a bolsa, é o investimento da Veja, vende. Porque todo mundo, para virar notícia da grande mídia, aquilo já tem que ter tido o ciclo inteiro. Eu costumo brincar que vale a mesma coisa com o presidente da empresa, saiu na capa da Exame, vende. Isso não é nada contra a Veja Exame. Isso, aliás, é uma tese de investimento que funciona igualzinho nos Estados Unidos. Se você pegar a revista Time, você pega a capa da Time, e imóvel é o investimento da década. Dali para frente, imóvel nos Estados Unidos só despenca. É assim que funciona, porque para entrar no radar do grupo grande, significa que está muito perto do final do ciclo. Perfeita a resposta. Muito obrigado, Ricardo. Isso já antecipa uma pergunta que eu tinha separado aqui, estava na minha colinha, que é justamente como fazer esse trabalho de fazer uma análise de investimento, tomar uma decisão, sem deixar com que nosso cérebro, nossos viéses emocionais nos atrapalham. Eu acho que a principal parte, em primeiro lugar, saber que eles existem e saber como eles funcionam. Eu dei um curso sobre isso na PUC do Rio Grande do Sul, especificamente sobre essa parte cognitiva. É uma parte que eu estudo há muito tempo. Eu sou apaixonado por psicologia, para completar. Minha mãe é psicóloga, então eu leio o livro de psicologia desde que eu era criança. E o fato é que a nossa tendência é exatamente estar de pé trocado. A maior parte das pessoas investem baseado no retrovisor. Elas investem no passado. Não no que tem de perspectiva futura, mas no que aconteceu no passado. E isso é receita para quebrar cara. Então, se você souber disso e perceber que, no fundo, nós somos movidos por um pêndulo. E o pêndulo vai de dois extremos. Em um extremo, basicamente, que é quando as coisas estão boas, entre o extremo da ganância. É quando você escuta a história que o seu primo, o seu advogado, o seu tio, o seu dentista, ganhou muito dinheiro em Bitcoin. E, diga-se o passado, normalmente ele nem ganhou. Ele investiu quando o preço estava mais baixo e subiu. Mas se ele não vendeu, ele ainda não ganhou nada. Mas, enfim. Mas essa história, você fala, pô, ele ganhou, eu também quero. Vou fazer a mesma coisa. E tem o outro lado, que é o lado do medo. Você pegou alguma coisa e aquele preço caiu. Se ele caiu, significa que se você fez uma análise bem feita, aquilo era um bom investimento, faz sentido? Só se tornou um melhor investimento. Lembrando, você tem que ter feito a análise. Você não fez a lição de casa, esquece. Pode ser que você achou que era algo que era bom e que é ruim mesmo. Mas não. Pode ser simplesmente porque oscilações normais de mercado estão te dando uma oportunidade melhor do que a que você tinha antes. Então é isso. Você precisa entender que você ficou com medo, é algo para você explorar mais. Você está super seguro. Você acha que não tem erro. Isso aqui é balela, bater em morto, vai ganhar dinheiro. Provavelmente você está errado. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Já fazendo um paralelo com esse assunto, o que a gente vê muito dos nossos leitores, seguidores do Clube do Valor é uma dificuldade de filtrar o excesso de informações. O pessoal vai lá, entra em site de finanças, tem uma reportagem dizendo para comprar dólar, outra para vender dólar, uma para comprar bolsa, outra para vender bolsa. E sempre assim com projeções de bastante curto prazo. Tipo, olha as melhores ações para esse exato mês. O que o dólar vai fazer até o final do ano? O que você recomendaria para as pessoas de como agir frente a esse cenário de excesso de informações? Bom, você lembra que... Aí acho que tem dois aspectos. O primeiro, excesso de informações é a nossa realidade e só vai aumentar. Porque as fontes que trazem informações são cada vez mais, está cada vez mais fácil. É isso que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, a estrutura necessária para ter essa nossa conversa é muito pequena, ao contrário do que aconteceria há algum tempo atrás. A estrutura para você divulgar isso aqui através da internet também é muito pequena, está muito fácil fazer isso. Significa que tem cada vez mais informação. Significa que se tornou mais importante separar o joio do trigo, fazer um trabalho de curadoria, separar o que realmente importa do que não importa. Excesso de informação atrapalha, excesso de informação leva à paralisia. Uma das coisas que os melhores investidores dizem é que existe uma quantidade ótima de informação. Em outras palavras, como eu falei, você precisa fazer a lição de casa, achar que não sei nada daquilo ali, mas eu vou investir naquilo ali do mesmo jeito. Não é uma boa, isso é uma fria. Agora, tem uma lei de Pareto, aquela história do 80-20, que 20% do tempo que você vai gastar dá 80% das informações que você precisa. Então chega num ponto que o que você precisa gastar de tempo adicional para pegar mais informação não vale a pena. Primeiro, porque no tempo adicional os preços podem mexer muito e a oportunidade passar, e o que você vai saber a mais não vale a pena. Então tem uma quantidade ótima de informação que você precisa buscar. E saber que nunca você vai saber tudo sobre investimento nenhum. E mesmo que você soubesse, não significa que isso ia garantir que você ia fazer um bom ou mau investimento, porque uma série de outros fatores, às vezes, que não estão diretamente ligados ao investimento, mas estão ligados à conjuntura internacional, o que for, podem mexer com eles. Perfeito. Até fazendo um palelo com viés emocionais, seria a questão do excesso de confiança, às vezes. Quem sabe muito, daqui a pouco imagina que a informação adicional aumenta, o poder preditivo. Esse é um dos problemas. O excesso de informação gera mais confiança do que melhora da sua tomada de decisão. E excesso de confiança leva você a fazer bobagem. Aliás, essa é outra regra básica de qualquer um que investir. Se você começar a acertar muito e ganhar muito dinheiro, é a hora que você mais vai ter que tomar cuidado. Porque nessa hora, você começa a achar que agora eu entendi como isso funciona, agora eu sei, agora eu não erro mais. Mas, te garanto que não funciona assim, é normalmente quando você quebra a cara na sequência. Show de bola. Mudando um pouco de assunto, um pouco de perspectiva aqui, cara, tu é bastante conhecido, pelo menos para os brasileiros, por ter acertos muito célebres. Comentou lá em 2007 que estava para vir uma grande crise financeira, talvez em 2008, talvez em 2009. Comentou em 2010 que a zona do euro poderia ter o problema de cisão, daí teve o pretito ano passado, 2017. Enfim, tem acertos aí que quem assiste, quem te acompanha na televisão, ficou sabendo publicamente. Agora, na perspectiva do Ricardo Investidor, qual foi o teu grande acerto, aquele grande investimento que você fez no ano passado? Primeira coisa que eu acho que eu preciso dizer é o seguinte, de fato, como eu estou nessa brincadeira há muito tempo, eu já acertei muito, muitas na mosca, e já errei muito também. Então, acho que eu não quero criar nenhum tipo de ilusão, que eu sei o futuro, não, eu não sei. Eu trabalho duro, entre trabalhar duro e muita experiência nisso aqui, de fato, eu consigo com alguma frequência ver algumas coisas antes da maioria, mas também erro bastante. Bom, tendo dito isso, meus grandes acertos, eu acho que como investidor, o investimento mais marcante, foi no seguinte, no final de 2008, eu, quando... Bom, antes de mais nada, eu morava nos Estados Unidos, voltei ao Brasil, peguei o avião no dia 15 de setembro de 2008, que, para quem sabe, é o dia que quebrou a Limã-Brodas, que começou uma crise gigantesca, que, aliás, era exatamente a crise que eu esperava. Eu não sabia que a Limã ia quebrar, mas eu esperava que a gente já tenha uma crise grave. Bom, muito bem. Nessa hora, a gente tem os mercados financeiros no mundo inteiro, no Brasil despencando, enfim. E teve um final de semana, na verdade, numa sexta-feira, a Bovespa, na época, atingiu a mínima da época, foram 29.500 pontos. E, no final de semana, pela primeira vez, os bancos centrais dos Estados Unidos, Europa, Japão, se juntaram para colocar mais dinheiro nos bancos de lá. E eu achei, a minha leitura na época, que acabou se provando correta, foi que, primeiro, para resolver o problema, eles iam ter que injetar muito mais dinheiro do que era aquilo. Segundo, que como, naquele momento, a situação das instituições financeiras no Brasil, por mais maluco que pareça, era mais sólida do que na Europa e no Japão, uma grande parte daquele dinheiro acabaria migrando para cá. E que, por consequência, os nossos mercados iriam reagir. Bom, muito bem. Na segunda-feira seguinte, a Ibovespa já... Eu não fui o único que achei que ia ter uma melhora. A Ibovespa já abre atingindo o limite de alta, subiu mais de 10%, enfim. 33 mil pontos, 29. Eu montei, na maior guinada que eu dei de posição que eu já fiz na minha vida, antes disso, quando aconteceu, eu tinha 4% do meu patrimônio em Bolsa. Em uma tacada, eu levei para 60 em um dia, porque eu estava convencido que o mercado ia virar logo. Eu não tinha a menor ideia que dali para frente era para cima, podia ter oscilado por alguns meses, acabou sendo. Dali para frente, só subiu, mas isso eu não sabia. Mas eu achei que eu podia passar calor por uns 2, 3 meses, mas ia ser uma posição que dava para ganhar muito dinheiro. Segundo aspecto que eu considerei é que as empresas mais alavancadas, que, portanto, mais necessitavam de crédito, iam ser as que mais se beneficiariam disso. Moral da história, eu não levei só para 60%, mas eu montei uma carteira que era baseada em bancos médios brasileiros, que dependiam desse funding externo, as empresas do Ike Batista, que era um sujeito que alavancava feito um louco, e as empresas de construção, que é um setor que depende muito de financiamento. Moral da história, entre isso aí foi novembro de 2008. Eu carreguei essa carteira até fevereiro de 2010, foi quando a inflação começou a subir no Brasil, e aí a minha leitura é que os juros subiriam, e por conta disso, quando os juros sobem, a minha carteira dependia de crédito, eu falei, vai sentir, está na hora de cair fora. Bom, esse um ano e meio, a minha carteira teve uma alta média de 450%, duas das ações subiram mais de 900%, e foi o melhor investimento que eu fiz na vida, de lá para cá, até como eu falava, quer dizer, meu medo foi ficar autoconfiante demais, e o que eu fiz foi montar uma série de mecanismos quantitativos para amarrar minha mão com relação a, para não achar que eu estava sabendo demais e quebrar a cara, que é uma coisa que já aconteceu em outras situações. Mas foi o melhor investimento, pagou meu apartamento, enfim. Ah, que bacana, que história boa de ouvir, boa de compartilhar. Para o outro lado, não sei se você também sente a vontade aqui, mas quiser compartilhar algum grande erro de tomada de decisão, e os ensinamentos que vem com eles, que é o principal. Tem vários, fica até difícil de escolher um, porque tem tantos. Vamos lá, eu vou contar vários, que eu acho que foi mais divertido. O primeiro deles, que foi marcante, foi quando, porque acho que ele me definiu muito como investidor, em 1994, os meus pais, eles construíram uma casa, aqui numa praia perto aqui de São Paulo, na Riviera de São Lourenço, venderam a casa, eu já trabalhava em mercado financeiro, e eles falaram, poxa, você que é o cara de mercado financeiro da família, vamos ver como é que a gente investe isso. Eu fiz uma análise na época e achei que ações da Eletrobras tinham, eu não me lembro exatamente quanto era, achei que ia subir 20% num prazo de seis meses, eu não lembro quanto era, mas enfim. E o fato é que a venda de uma casa, preciso deixar claro, na época uma casa custava muito mesmo do que custa hoje, enfim, mas era bastante dinheiro para a gente. A gente investiu, eles investiram, mas enfim, baseado na análise que eu fiz, em ações da Eletrobras. Uma semana depois, eu não lembro se foi 20%, 30%, eu não lembro quanto era o objetivo que a gente tinha. As ações subiram tudo aquilo, que eu achei que ia subir em seis meses, um ano, eu não me lembro mais. Quando chegou ali, eu falei, olha, acho que é melhor colocar no bolso, vendei, chega, muito bem. Eles venderam e puseram dinheiro no bolso. Uma semana depois, as ações estavam de volta no preço anterior, fizeram um sobe e devolveram tudo. Moral da história, eu acho que eu fiz provavelmente um bom trabalho de análise de potencial de alta, de escolha de ação na época, o resto foi sorte. Isso eu sei hoje. Na época, eu achei que eu era um gênio. Eu achei, peraí, eu acertei a ação certa, na hora certa, a hora de entrar, a hora de sair. Eu tive disciplina, acho que fiz uma boa análise e tive disciplina. O resto foi sorte. Eu sei disso hoje, na época eu não sabia. Na época eu achei que era um gênio. Então o que eu fiz? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na época, que era pouco, porque eu tinha recém voltado, eu fiz uma pós na França em 93, 94, onde eu gastei praticamente tudo o que eu tinha juntado até ali. Enfim, estava trabalhando de volta há alguns meses, então eu tinha pouco dinheiro, mas era tudo o que eu tinha. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, como era todo, eu dividi em uma carteira de seis ações e resolvi investir. Isso, se não me engano, em outubro de 94. Acho que foi isso. E em dezembro estoura a crise do México. E a minha carteira valia metade do que eu tinha investido. Tudo o que eu tinha. Virou metade do que eu tinha. E aí eu aprendi a respeito da coisa de sorte. Enfim. E para falar a verdade, eu acabei dando sorte de novo, porque eu fiz um negócio que... Não façam isso, mas eu dei sorte. Que foi o seguinte, eu passei a acompanhar quanto valeria o que eu tinha investido, se eu tivesse investido no CDI. E fui carregando, fui carregando. Na hora que... Bom, o mercado caiu, voltou. Na hora que bateu de volta no CDI, que foi em julho de 98, eu vendia minha carteira. Seria como, tirando toda a paura que eu passei no mês, as dores de cabeça, se eu tivesse investido no CDI. Sorte total. Um mês depois estourou a crise da Tailândia e teria valido metade da minha carteira de novo. Então a questão toda é... Poderia não ter acontecido de ter batido no meu ponto do CDI como aconteceu. Foi pura sorte. Mas enfim, eu não perdi dinheiro nessa história, mas passei bastante dor de cabeça e aprendi bastante coisa. E só para contar mais algumas, que eu acho que... Eu acho que os erros ensinam mais do que os acertos. Eu tenho muito carinho pelos meus erros. O que significa o seguinte, então acho que vale a pena contar mais algumas. Aquela mesma carteira que eu te falei que eu ganhei muito dinheiro, até lá, isso é outra coisa. Eu normalmente sofro mais com os investimentos que eu poderia ter feito e não fiz do que com os que eu fiz. Então teve dois investimentos ali em 2008 que eu não fiz e que eu me arrependo absurdamente. Um deles foi... Eu fiz uma análise que eu... Se eu não me engano, era do BicBanco. E por alguma razão eu defini na época que o meu preço de compra eram 89 centavos para a ação. A ação chegou a bater 90 centavos. Nunca bateu 89. Depois disso, naquele período que eu mantinha investido o resto da carteira, ela subiu 900% também e eu não investi. E essa eu me arrependo. Na mesma época, tinha surgido um boato que o Citibank ia quebrar nos Estados Unidos. E toda a minha tese é que eu ia injetar tanto dinheiro que não podia quebrar. Até porque se quebrasse o Citibank ia ser um caos como a crise de 1929 ia aparecer fichinha. E eu cheguei a ligar para o corretor para comprar ações do Citibank. Mas com o cara na linha, eu falei, não, não, segura, não faz. Não fiz. Também teria multiplicado por 10 o que eu pretendia investir ali e foi outra que eu não fiz. Então mesmo essa vez que eu ganhei muito dinheiro que eu acertei, podia ter ganhado mais. Porque eu não tive coragem de fazer algumas coisas que eu achava que ia fazer. E talvez o erro que é o mais divertido, porque é um erro que eu não perdi dinheiro, ao contrário, ganhei muito, que é dessa história, mas é o meu erro mais conhecido. Quando teve esse movimento todo que eu falei de 2008, uma das coisas que eu falei na época foi que eu achava que teria um ciclo de alta parecido com o que foi que aconteceu entre 2002 e 2008, antes da Bolsa despencar. Quando a Bolsa brasileira foi de 9 mil pontos para 72 mil pontos. E baseado nisso, naquela época que estava na faixa de 30 mil, eu falei que o Ibovespa, eu acreditava que tinha uma chance razoável do Ibovespa num prazo próximo a, eu não me lembro mais, eu acho que 5 anos, mas que eu falava, olha, 5 pode ser 3, como pode ser 8, eu não sei, enfim. Chegar num patamar próximo a 200 mil pontos. Que eu também falava, 200 pode ser 250, como pode ser 130. Nada disso tem precisão. Mas o meu ponto é, vem um ciclo de alta grande e forte, porque eu achava algumas coisas. Primeiro, os preços das commodities internacionais estavam começando a subir, que ia ter muita disponibilidade de capital, e eu falei, o Brasil vai crescer, vai muito bem, obrigado. Pois muito bem, foi baseado nisso tudo que eu montei a carteira. Em fevereiro, como eu falei, foi quando eu comecei a ver algumas coisas que estavam dando, em fevereiro de 2010, um pouco menos de um ano e meio depois, estavam começando a dar problema, falei, não sei, não, isso aqui não está certo, está na hora de cair fora. E eu caí fora. O que é mais divertido, e diga-se passagem, na época eu publiquei coisa falando, está na hora de vender tudo, saia da bolsa. Mas essa parte ninguém guardou, mas guardou a primeira. Então é engraçado, porque o meu, eu até aprendi, você nunca fala nível de ponto e tempo, porque a chance de você acertar é zero, e as pessoas não pegam a mensagem importante que é, há uma alta significativa para aproveitar. Elas vão te cobrar pelo número, e o número você não vai acertar nunca. Mas é engraçado, porque esse é o erro mais famoso, mas esse eu aprendi sobre comunicação, porque do lado de investimento é o que eu falei, foi quando eu mais ganhei dinheiro. Perfeito, muito obrigado, Ricardo. E é bacana, assim, ouvir essas suas histórias de mercado, entender a forma pela qual tu consegue pegar uma análise, juntar alguns pontos, conectar eles, e olha, tomar o teu racional de investimentos com base nisso. Agora, pensando na pessoa física, o que tu sugeriria de estratégia de investimentos para aquela pessoa que tem um tempo razoável, não grande, para gerir a carteira? O que tu diria para ela? Bom, acho que tem vários pontos. Qualquer bom investimento tem que levar em consideração vários aspectos. O primeiro aspecto são condições de mercado. Então, o que há de perspectiva para aquele ativo e o preço dele. Preço é, pelo menos, se não mais importante do que a perspectiva. as pessoas normalmente só olham para um lado e não olham para o outro. Você pegar algo que a perspectiva é muito boa, mas que o preço já está caríssimo, é um péssimo investimento. Pois muito bem, essa é a primeira, mas é só a primeira. A segunda é, quanto tempo você vai ter para deixar aquele dinheiro investido? Porque há investimentos que têm perspectivas muito boas, mas com oscilações muito grandes. E pode ser que você entra na hora que ele faz isso aqui e depois vai fazer isso aqui. O resultado é que, se você não tem tempo para primeiro fazer isso, para depois buscar aqui, você vai perder dinheiro. Terceiro é a sua psicologia. O que é um bom investimento para um pode ser um péssimo investimento para outro, porque significa que você precisa entender como você reage quando você erra. Se você tiver errado, o que você vai fazer? É o exemplo que eu falei do investimento que faz assim, depois faz assim. Deixa eu dar um exemplo prático, concreto. Ações da Petrobras, num determinado momento, algum tempo atrás, parece tão distante que é difícil lembrar, mas elas chegaram a valer quase 100 reais. Depois disso, depois que elas caem de 90, sei lá o quanto, para 8 reais, quando elas estavam em 8 reais, eu falei, olha, acho que tem uma oportunidade gigante de investimento em ação da Petrobras, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o preço amanhã, na semana que vem, no mês que vem, mas estão muito baratas. Não, eu não acredito que a empresa, porque no momento a gente falando, por exemplo, a Empiricus na época falava que a ação ia a meio, que a ação vai quebrar e por aí vai. Muito bem, o resultado disso aqui, na época não, acho que foi um pouco depois, mas enfim. a ação de 8 caiu para 4, ou seja, digamos que alguém me ouviu, acreditou em mim, fez, investiu, caiu pela metade. O que você faz agora? E é isso que responde se aquilo é um bom investimento ou não é um bom investimento, porque o que significa é o seguinte, se você de fato está suficientemente convencido daquela tese de investimento para mesmo com isso manter, e melhor, se agora você pode investir no negócio que está metade do preço, portanto você aproveita e investe mais, o investimento foi ótimo. Pouco tempo depois ela estava em 25, ou seja, o cara que comprou a 8 e aguentou isso aqui, triplicou o capital. O que não aguentou, perdeu a metade. Aconteceu a mesma coisa, é o mesmo investimento para os dois, mas você precisa entender como é que você reage a isso tudo. Então, moral da história, o que você precisa levar em consideração é o seu perfil de investidor, o tempo de investimento, não invista em coisas que têm grandes, altos e baixos se você não vai ter tempo para aquele investimento. E, por fim, as condições de mercado. Com essas três, dá para ganhar dinheiro. Tá, perfeito. Muito bom, Ricardo. E para fechar, a gente tem duas perguntas padrão aqui nessa série. A primeira é, quem você indicaria, uma pessoa que você admira, para conversar conosco num próximo volume do... Bom, eu já sei que vocês já conversaram com um que eu acho fantástico, que é o Gustavo, ele é muito bom, é um cara bem bacana. Um outro que eu acho que vale a conversa é o Eduardo Moreira, que é um cara que também é de mercado financeiro e é um tremendo comunicador. Acho que vale a conversa. Tá, boa. Muito obrigado. E indicação de um livro para a nossa audiência, um livro que mudou a tua vida, que... Bom, vamos lá. Eu sou um leitor ávido. Segundo a minha esposa, eu leio 18 horas por dia e eu acho que ela exagerou pouco. Eu realmente, eu leio o tempo inteiro. Vários livros em períodos diferentes mudaram a minha vida. Aliás, muitos deles que não têm absolutamente nada a ver com economia e com finanças. Eu leio sobre absolutamente tudo e mais um pouco. Mas um que eu adoro é esse aqui, Manias, Pânicos e Crash do Kindleberger. E essa edição é até interessante, porque esse livro já tem muito tempo. Essa edição foi uma edição para a Gazeta Mercantil, que era o Jornal de Finanças há muito tempo atrás. Tem que ter alguma idade para lembrar disso aqui, mas enfim, precursor muito antes do valor existir, hoje já nem existe mais. E que, aliás, eu também tenho uma história legal com a Gazeta, porque isso, em 1993, eu participei de um concurso que foi feito... Aliás, foi aqui no Brasil, a Gazeta era um dos patrocinadores, mas foi no mundo inteiro. Os patrocinadores eram IBM, Gazeta, BCN, outro banco que também não existe mais, e a Scania. e na época, sobre tecnologia, desenvolvimento e meio ambiente. E foi uma das coisas mais legais, porque eu participei, ganhei, e aí acabei passando um mês na Suécia, conhecendo tudo que estava acontecendo na Scania, o que eles faziam, parte de tecnologia, parte de meio ambiente, foi o máximo. Mas enfim, voltando ao ponto aqui, grande ponto desse livro é mostrar que, e é uma das teses que eu mais uso nos meus investimentos, é que crises geram pânico, que geram enormes oportunidades de investimento. Eu normalmente, aquilo que eu contei daquele investimento de 2008, não foi só em 2008, aquilo é uma coisa que eu faço com frequência. Os meus investimentos grandes só são feitos em condições extremas de mercado. Porque elas sempre vêm, é só esperar. Então, quando eu tenho uma condição extrema, eu monto uma carteira muito grande, aguento o tranco o tempo que precisar, porque naquele caso, eu acabei, enfim, acertei no que foi o ponto de baixa e dali foi só para cima. Mas aquilo foi exceção. Normalmente, eu sofro antes por algum tempo. E quando isso aqui já tem uma alta significativa, que eu acho que está perto do final do ciclo, eu caio fora. Que foi um exemplo daquilo, diga-se de passagem. Eu não saí na máxima do Ibovespa, mas eu saí em fevereiro, o Ibovespa na época estava em 72 mil pontos, se não me engano, em maio de 2010, ele chegou em 75. E de lá para cá, ele caiu, só foi voltar naqueles níveis agora esse ano. Então, é isso. Eu nunca quero pegar o finalzinho, porque o risco para você pegar esse finalzinho do movimento é que você não sai na hora e despenca e você perde mais. Então, sempre saiu pouco antes e esse livro ajudou muito a desenvolver esse raciocínio, esse tipo de tese de investimento. Recomendo muito. Está ótimo. E você é um dos que vou ler. Bacana. Muito obrigado, Ricardo. Obrigadão aí. Prazer. E você é um dos que vou ler.